O Ministério Público vai pedir que as corrigidorias da Polícia Civil e da Brigada Militar investiguem a conduta de um delegado de polícia e de um comandante da Brigada Militar. Um vídeo gravado durante uma prisão causou polêmica. Nas redes sociais, um coronel acabou criticando o sistema penal e o costumeiro prende e solta, que seguidamente nós falamos aqui. A polícia prende e a justiça solta, porque as leis são frouxas. Outras autoridades da Segurança Pública, Gaúcha, responderam à manifestação. Entendo o assunto na reportagem. O vídeo mostra o resultado de uma ação da Brigada Militar no combate ao crime. Suspeitos, armas, drogas e munições foram apreendidas. Ao fundo, um adolescente de 15 anos aparece de costas. O menor não pode ser identificado, mas a presença dele chamou a atenção. Porque domingo ele estava com uma pistola 380 e agora ele estava com isso aqui, uma pistola 9mm, zero quilômetro, com um seletor para tiro sequencial, que nem metralhadora. Aí eu pergunto para o Poder Judiciário, para o juiz da infância e adolescência, esse menor não tinha que estar preso pelo menos uns seis dias. O desabafo foi de um oficial da PM Gaúcha. O coronel Paulo Ricardo Quadros Remião, comandante do 31º Batalhão, em Guaíba, na região metropolitana. As críticas ao sistema penal e a postura do Poder Judiciário e do Ministério Público ganharam voz nas redes sociais. O jovem envolvido com facções que atuam no tráfico de drogas foi detido no dia 1º de outubro. Ganhou a liberdade dois dias depois e em menos de 24 horas livre acabou novamente preso. Foi solto horas depois. O caso provocou manifestações de entidades que representam categorias ligadas à área da segurança pública. Em nota, a Associação de Juízes do Rio Grande do Sul classificou o vídeo como vulgar. A Júris afirmou que a incitação feita pelo coronel contra o poder judiciário é inaceitável. Reforça ainda que a liberação do adolescente não foi determinada pelo juiz. O Ministério Público afirmou que a liberação do menor foi uma decisão do delegado de polícia e que não houve sequer comunicação formal ao MP e ao judiciário local. O Ministério Público deve encaminhar ofício à Corregedoria da Polícia Civil e da Brigada Militar para análise da conduta do delegado e do coronel Quadros. Nós lamentamos que um servidor público da mais alta patente da Brigada Militar, um coronel, venha a público mal informado e despeje. Então, jogue ao público reclamações a respeito de instituições sem que isso seja verdadeiro. É na hora da comunidade apertar o poder judiciário. O poder judiciário e o Ministério Público. Eu estou cansado de dar explicação de retrabalho que a gente tem que fazer. A nota publicada pelo Tribunal de Justiça reafirma a posição do MP e da Júris. O suspeito preso teria sido liberado pelo delegado plantonista. O TJ ainda destaca que o coronel Quadros deveria se informar melhor antes de proceder críticas superficiais aos poderes. O comando da Polícia Militar teve uma postura de independência diante do caso. A cúpula da PM evitou a polêmica e o atrito com outras instituições. Afirmou que a fala do coronel foi uma atitude isolada e de responsabilidade exclusiva dele. A nota ainda destacou que a corporação reforça as parcerias e o respeito aos poderes para fortalecer a sociedade gaúcha. A nota da Associação dos Oficiais da Brigada Militar abraçou a conduta do coronel Quadros. A Assof-BM destacou que há muito o sistema de justiça criminal compartilhado pelos poderes tem demonstrado falência causada pela legislação ineficaz. Onde dizia que os bandidos de Porto Alegre não vem pra cá, tá ruim, tá ruim, o bicho vai pegar.